Um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você, posso fazer Tafoné no cabelo, pedi o seu som, sei lá, até pronto eu beijo Tô amante com as horas, ensaiando uma recaída Número já tá na tela, é só apertar o vídeo que liga Me vem, uma dose pra não dar uma vida A verdade que você tem, uma vez, vamos ser assim Um, dois, três, quatro, quatro, já dei Tudo de uma vez pra acabar Quero ver essa água não passar Quero ver a tristeza profundo do fogo se afogar Mas pode ficar assim, secado, tudo que eu tô bebendo Tô pagando, tô caindo, jovem nele, massa Tô sofrendo, mas tá passando Mas pode ficar assim, secado Que eu não sou daqui, se tipo inconveniente Minha história é tão comum, igual de quanta gente Ainda ontem, chorei de saudade Quantas noites e quantas gravas, preciso beber Pra tirar do meu bem, dessa mágoa, pra te esquecer Você mais é carinhoso, por isso eu quero Tu as mãos em mim, como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo, só pra... Tava sofreradinha, sofreradinha Caramba amassada o dia inteiro E a saudade dela Se eu vou me ouvir, assim não vai dar nada Comprei o chapéu do rosto Com a porta de cor, de jacaré Comprei a mulher, eu quero cortar a mala Hoje eu fiz ela na maia Eu quero errou, o dia inteiro no meio do povo Hoje eu tô falando, eu tô batendo E eu já tô crescendo, hoje eu tô bebendo Eu quero errou, o dia inteiro no meio do povo Hoje eu tô falando, eu tô batendo E que eu não queria, tá querendo Eu tô bebendo, eu tô bebendo E é cada um dos seus esquemas Se ela quer dançar, deixa ela dançar Se ela quer beijar, então beija, beija Se ela quer até papar Eu não tô nem raiz E é cada um dos seus esquemas Mas ela vem me xingando Chega o saco, perguntando Quem está peru aí? Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não era a sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas isso assim Onda, onda, folha, onda Onda, onda, folha, onda Vou te pegar O seu cacinho Cara feia Nua barriguinha O seu cacinho De chulé Olhou tudo com mim Deixa que eu me enxugar Mandou na prancha Cuidado o tubarão Vai te pegar Mandou na prancha Cuidado o tubarão Vai te pegar De chulé Olhou tudo com mim Deixa que eu me enxugar Falança pra lá Falança pra casa Me sacudindo, tremei O tempo a separar Falança pra lá Falança pra casa Sacudiu, tremei O capitão mandou O marulho disse, senhor O capitão mandou O marulho disse, senhor O capitão Vou mandar na prancha Mandou na prancha O dar o tubarão Vai te pegar Mandou na prancha O dar o tubarão Vai te pegar